É isso meus amigos, UFC Londres, 4 participações de brasileiros, 3 vitórias e 1 derrota, a vitória do Jafel Filho, da Bruna Brasil e também tivemos a vitória da Ketlin Vieira na decisão Unânimo dos Juízes e a derrota de André Muniz Sergipano. O card principal, André Sergipano, que acabou saindo derrotado, acabou sendo nocauteado no segundo round. Fernando Keller, o cenário complica muito para esse momento agora para o Sergipano, a situação fica bem delicada. É, Miguel, uma derrota dolorosa para o Sergipano, que mais uma vez entrando como favorito, assim como tinha entrado como favorito contra o Bruna Allen, que também estava fora do ranking do peso médio, acabou sendo finalizado pelo Bruna Allen lá atrás e agora nocauteado pelo Paul Craig. Uma luta que o primeiro round foi bom, assim, para o brasileiro e foi conforme a gente imaginava. Quando dois ases do jiu-jitsu se enfrentam, a luta tende a se desenrolar em pé e foi isso que aconteceu com uma vantagem do Sergipano, que ainda conseguiu botar para baixo no final do round. Ganhou o primeiro round, na minha opinião, mas no segundo round as coisas desandaram, né? Não sei se o brasileiro sentiu cansaço, me parece que sim. A luta foi para o chão, né? O Paul Craig conseguiu incorporar quedas no jogo dele também e botar o brasileiro para baixo. O brasileiro até caiu numa posição interessante ali, com o pescoço do Paul Craig laçado, primeiro numa guilhotina, depois numa espécie de triângulo de mão ali. Só que o Paul Craig conseguiu, com muita técnica, com muito refino, fazer a reversão ali, ficar numa posição favorável e aí foi o começo do fim, né? O Paul Craig também excelente na luta de chão, por cima conseguiu uma montada, chuva de cotovelo para cima do Sergipano, que deve perder a posição dele no top 15, né? O Paul Craig descendo do meio pesado, onde ele era top 9, deve roubar a posição do Sergipano no ranking do peso médio e tirar o brasileiro desse top 15, muito provavelmente. Na terça-feira a gente não vê mais o Sergipano no ranking dos médios. É uma derrota para repensar, repensar algumas coisas, pensar em estratégias diferentes, ver o que está errado para dar essa volta por cima, antes que fique tarde demais, né? Duas derrotas, daqui a pouco se transformam em três e quando vê, já foi. Então é hora de recalcular a rota, corrigir o que está errado e dar a volta por cima. Exatamente, situação complica muito para o Sergipano, porque depende muito de um casamento bem interessante na próxima luta, porque aí três derrotas consecutivas a gente sabe que fica muito complicado, ainda mais quando o UFC começa a pesar a fatoriedade, o nível das apresentações, então o Sergipano precisa ter um bom casamento na próxima luta, sair com a vitória independente da forma como seja, não precisa convencer ninguém, só precisa sair com a vitória para voltar o caminho delas e aí encaminhar de novo, buscar o ranking, enfim, voltar ao lugar que ele deve estar dentro do ranking, que ele quase, quase chegou ali ao top 7 da categoria, então o Sergipano dá para galgar voos maiores, só precisa se reencontrar, ajustar os erros e vida que segue, derrotas fazem parte da carreira. E é essa a posição que o Paul Craig estava ocupando, porque ele estava vindo de duas derrotas seguidas também, e conseguiu dar a volta por cima justamente contra o Sergipano, vamos ver se o Sergipano aprende o que o Paul Craig fez para repetir na próxima luta e dar essa volta por cima. Jafel Filho que veio de uma boa atuação na última luta contra o Mokaev, mas acabou saindo derrotado e nessa, no primeiro round, conseguiu uma finalização sensacional, garantindo a primeira vitória dentro do Ultimate. Ah, espetacular a vitória do Jafel Filho, ele que bateu na trave ali contra o Mokaev, pegando a perna do Mokaev até o limite, mas acabou sofrendo a virada, dessa vez foi o contrário, de novo em Londres, dessa vez ele começa a piorar a luta, sente os golpes do Daniel Barês, o espanhol estreante, que acertou um chute na barriga dele, que ele sentiu muito, dobrou, chegou perto de ser nocauteado, flertou com a derrota, mas conseguiu a volta por cima, e como diz a Máxima, né, mais uma vez, só o Jiu-Jitsu salva, e o Jiu-Jitsu salvou o Jafel Filho para conquistar a primeira vitória dele no Ultimate, em grande estilo, forte candidato aqui a concorrer por um bônus de performance, grande vitória do brasileiro. E nas outras duas lutas, tivemos duas brasileiras lutando, a Bruna Brasil, que também precisava de vitória, porque na primeira luta não teve uma boa atuação, tinha sido nocauteada, então precisava vencer para ficar ali com o saldo empatado dentro da organização, e conseguiu fazer uma baita atuação, foi bem tranquila, bem dominante em quase todos os quesitos do combate ali, também vencendo na decisão dos juízes, igual a Kathleen Vieira, né, Fernando Queira? É isso, cara, falando primeiro da Bruna, ela que enfrentou uma kickboxer gabaritada, né, na trocação, mas não correu riscos, acho que a Bruna fez uma luta muito estratégica, corretíssima ali, muito eficiente, trabalhando na longa distância, e botando queda quando precisava, então um plano de jogo impecável, assim que ela seguiu a risca, e levou a vitória tranquila na decisão dos juízes, assim como a Kathleen Vieira, né, cara, a Kathleen Vieira contra a Penny Kianzade sobrou na luta, com o timing de quedas também excelente, uma técnica absurda na hora de derrubar no wrestling, e dominou a luta, teve até algumas chances de finalizar, acabou perdendo algumas posições, terminou a luta ali por baixo da Penny Kianzade, mas de maneira geral foi uma vitória bem tranquila, sem muitos sustos, apesar de ter perdido ali o último round na contagem dos juízes, não chegou a correr risco, assim, de fato, de ver a vitória indo embora. Então vitória importante para a Kathleen Vieira, que vinha de derrota, enfrentou uma adversária abaixo no ranking, então cumpriu a obrigação, venceu, e continua vivo ali naquela confusão do peso galo, que a gente sabe que agora sem campeã tudo pode acontecer ali, e a Kathleen Vieira vence bem para se manter nessa conversa. Legenda Adriana Zanotto